Se a estrada está cheia e com muitos veículos carregando equipamentos de pesca, pode saber, o caminho cobiçado leva até o rio Araguaia. Uma riqueza nossa, né? Muito bom, muito bonito. Nosso ponto de partida é a Aruanã, que tem menos de 10 mil habitantes, mas que nessa época do ano chega a receber mais de 100 mil pessoas num único fim de semana. Não quer dizer que todo mundo fica só na cidade. No porto de Aruanã, o movimento não para. Aqui é o ponto de partida dos turistas para a principal atração do rio nesta época, os acampamentos. E são vários ao longo do Araguaia. Tem de todo tipo, sofisticado, com quartos individuais, ar-condicionado e até estacionamento para helicópteros. E mais simples também, para acomodar toda a família. Nós somos, em média, umas 20 pessoas. Contanto com menino, gato, cachorro, nós trouxemos tudo. Mas é bem unido. O importante é chegar preparado. Nós temos uma caixinha de som, protetor solar e repelente, esperando o resto das coisas, né? Uma carne para assar e aí sim, vamos passar os dias, dias aí. Para chegar nos acampamentos, só de barco. Por isso, o colete salva vidas. É equipamento obrigatório. O colete é o cinto de segurança que a gente tem lá no veículo terrestre. Aqui é o colete salva vidas. É ele que vai evitar o afogamento. É o colete que vai manter essa pessoa flutuando, mesmo em situação de inconsciência. Além da fiscalização do uso dos coletes, das regras de limpeza e preservação do meio ambiente, os bombeiros também estão presentes nas principais praias com guarda-vidas. Só neste ano, foram atendidas mais de 700 ocorrências. A temporada do Araguaia não tem data exata pra começar. Tudo depende do ciclo das águas. Quando para de chover e o nível do rio começa a baixar, surgem os bancos de areia, como esse, onde são montados os acampamentos. Uma curiosidade é que as praias nunca são exatamente iguais. Todos os anos elas aparecem com formas diferentes. Devido ao movimento do leito do rio, a movimentação da areia no fundo, ela muda a configuração do solo. Então, uma área que hoje é rasa, amanhã pode não estar. Então, o Corpo de Bombeiros, todo dia, faz essa vistoria com a finalidade de garantir a segurança dos banhistas e também das embarcações ao longo do Rio Araguaia. Em pleno inverno brasileiro, a chance de chover aqui é praticamente zero e a temperatura está sempre acima dos 30 graus. Porque aqui está muito quente. E aí, o que você faz pra controlar esse calor, pra amenizar esse calor? Ah, eu banho, sabe? Eu banho bastante. Eu tomo um picolé. É isso. Eu faço isso. Um rio de natureza preservada, santuário de espécies nativas, como o Boto Cor de Rosa. Sem falar do espetáculo do sol durante o dia e no fim de tarde também. O pôr do sol sinaliza o fim de mais um dia no Araguaia. Mas tudo bem, amanhã tem tudo de novo. E aí, o pôr do sol.